É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar de promoção na PSN. Hoje, quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, foram atualizadas as promoções na PSN. Entraram aqui as promoções grandes jogos, grandes descontos, que vai ficar ativa até o próximo dia 22 de maio, duas semanas para você aproveitar, tem sido padrão esse tipo de promoção. Também entrou aqui a promoção da semana, essa só até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, dia 15 de maio. É a promoção do Game School & Bones, que já está aí com 50% de desconto. E há ofertas imperdíveis, que na verdade tem os mesmos itens que estão ali na grande jogos, grandes descontos. Como padrão, vamos fazer aqui a cobertura completa com todos os itens dessa promoção. Hoje sai esse vídeo, esse vídeo que você está assistindo é com todos os itens da promoção. E durante a semana eu vou soltando mais alguns vídeos com sugestões também dessa promoção. Eu vou usar aqui o site PSDeals, onde a gente consegue verificar de forma mais facilitada todos os itens, tendo em vista que o site PSPrices ainda não atualizou no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no próprio dia 8 de maio, às 8h20 da noite. A gente já observa aqui que entrou vários jogos da Ubisoft. Tem o Far Cry 5, que está por R$29,83, um baita jogo. Se você ainda não jogou, Far Cry 5 é uma boa opção. Assassin's Creed Mirage baixando muito. Os jogos da Ubisoft têm essa pegada de baixando muito rápido. Está com 50% de desconto, já R$119,95. Bem barato, versão de Play 4 e Play 5. A trilogia do Spyro, aqui vem os três jogos remasterizados, ficaram bem bonitos. E por R$62,96 é o preço que ele costuma vir mesmo em promoção. Também temos aí os jogos remasterizados, os clássicos do Tomb Raider 1, 2 e 3, que foram remasterizados. Está por R$119,92, começa a ter um descontinho ali. Lembrando que eu não vou falar de todos os itens, só aqueles que me chamarem mais atenção, mas vou passar todos aqui. Se eu deixar passar algum que você acha que deveria ter mencionado, deixa aí nos comentários também. Tem Hatched Clank, o novo Hatched Clank, ainda a promoção. O Infamous Second Song, que eu sempre comento desse jogo. Excelente jogo, apesar de já ser bem antigo. Mas um baita jogo por R$49,75. O Gravity Rush 2 eu tenho em mídia física, está por R$39,95. Também volta no precinho aqui, o Doom. Esse Doom que é de 2015, 2016, se eu não estou muito enganado, é um dos meus favoritos da franquia Doom, por R$14,30. Muitos jogos da Ubisoft, Watch Dogs também na promoção. A coletânea do Metal Gear ainda muito cara. Olha o Tales of Arise, muito barato. R$73,81, excelente RPG japonês com legendas em português. Um bom jogo também. Uncharted, Legacy, Legado dos Ladrões, que vem o 4 e o Lost Legacy aqui dentro. Versão de Playstation 5 por R$99,80. É um preço aceitável. Aqui o Resident Evil 4, a versão antiga dele, também por R$37,49. Eu recomendo pegar o pacote triplo, quando vir o 4, o 5 e o 6, costumam vir ali na faixa de R$60,00. Vale mais a pena, na minha opinião. Far Cry 4, que é o meu favorito da franquia Far Cry, está por R$28,25, muito barato também, né? Tem Dishonored, está sempre em promoção, por R$20,87. For Spoken, ainda não baixou o que eu esperava que baixasse, né? O Tomb Raider aqui, a nova trilogia do Tomb Raider, está aí por R$87,32 também. Kingdoms Come Deliverance, veio em promoção recentemente, né? Com todas as DLCs, praticamente por esse mesmo preço. Então, eu recomendo aguardar um pouquinho. É um jogo interessante, pena que não tenha legendas em português. A franquia Resident Evil, parece que está toda em promoção, assim como a Assassin's Creed, também. O Valhalla por R$68,98, bem barato também. O Skull & Bonds, que a gente falou ali atrás, que está com 50% de desconto, vai baixar mais, né? Se não tem pressa, espera um pouquinho, que vai baixar mais. E o Little Nightmares 2, por R$69, eu recomendo também pegar o Bando, né? Essa aqui é a edição Deluxe, é bem verdade. Mas eu recomendo pegar o Bando, que vem em 1 e 2, que sai nessa mesma faixa de preço. Tem Final Fantasy VII Remake, edição Deluxe, por R$124,75. O Evil Within 2, vem um pouquinho mais caro do que costuma vir, mas sai também na promoção. Mais jogos da franquia Assassin's Creed. Tem o Final Fantasy XVI, edição Deluxe, né? Também ainda por R$224,75, já com 50% de desconto. Mas eu recomendo pegar a versão padrão do jogo. O Diablo 2, edição Prime Evil, que vem o 2 e o 3, na verdade, aqui, né? Por R$92,07. Baita preço, né? Bons jogos aqui. Diablo 2 e 3 também. Aqui, Scott Pilgrim, um bom beat up por R$20,62. O Mortal Kombat XL, um pouco caro ainda. O Pacific Drive, edição Deluxe, já baixando um pouquinho, né? Também jogo bem recente aí. O Lords of Fallen, que também tem gameplay aqui no canal. Eu gostei muito do jogo. Foi muito criticado por causa de performance e tal. Não tive problemas com o jogo. Tá aí, versão de PlayStation 5, já por R$174,95, com 50% também de desconto. A Plague Tale também é uma obra de arte. Recomendo demais esse game. Alguns jogos também aí do PlayStation Hits em promoção. Vários, né? Vários Resident Evil também. O Hitman, cara, eu curti demais o Hitman. Eu sou um péssimo jogador de Hitman. Mas eu curti demais essa nova versão dele. É uma pena que não tem legendas em português, né? Mas é um jogo bem divertido. Também tem gameplay aqui no canal. Se você quer ver uma gameplay bizarra, pode assistir a minha. Que eu não sei jogar o jogo, mas eu curto demais. Hitman também. Da Enlight 2, poderia estar mais barato um pouquinho, né? Tá aí por R$243,87 também na promoção. Várias versões do Assassin's Creed Valhalla. Eu recomendo pegar a versão mais completona, né? Que já vem ali com a DLC Ragnarok. Com tudo, né? Vale mais a pena. Titanfall 2, edição Ultimate por R$23,79. Também é um baita jogo. Recomendo por esse preço. Sem dúvida nenhuma. Tem aqui mais trilogia do Spyro com o Crash Team Racing também em promoção. A linha Isolation que não baixa mais naquele preço de R$20,00, né? Tá agora sempre vindo aí na faixa de R$34,00. Mas é um baita jogo. Merece ser mencionado. Journey é uma experiência sensacional. O jogo indie. Não tem diálogos exatamente. Mas é um jogo sensacional. Dá pra jogar inclusive em multiplayer, mas é um multiplayer diferente, não é? Você dificilmente consegue encontrar seu amigo com muita facilidade. Mas eu joguei ele inclusive com um amigo. Foi bem legal esse jogo. Journey é uma campanha bem gostosa. Uma campanha mais contemplativa. Recomendo por R$15,49 também esse game. The Surge tá sempre em promoção. O 2 aqui. Um Souls-like legal, interessante. Por R$44,00 e R$85,00 também. Reis de 2 na promoção. 52 e 38 edição deluxe. Muitas edições também deluxe em promoção, né? School & Bones. Edição Premium por R$239,00. Recomendo aguardar um pouco mais. Sniper Elite 5 também baixando um pouquinho aí. 70% para assinantes, né? 164 e 85% para assinantes de qualquer nível da assinatura da PSN aí. UFC 5 também aí aparecendo em promoção. Dragon Ball Z tá sempre em promoção também. Aí muita coisa é em promoção. Lembrando que as propagandas que aparecem aqui são de responsabilidade do site. Não tem como tirar. Mas a gente vai verificando aqui com calma que vale bastante a pena. Ghost of a Tale. Eu sempre comento desse jogo. Eu acho o jogo muito legal. Uma aventura bem gostosa. O pecado não ter legendas em português. R$31,17 é um preço aceitável para todo mundo. E para quem é assinante, R$25,97 é um preço bem legal, né? Ghost Runner 1 ou 2 tá agora nos jogos mensais desse mês, né? O 1 tá aí para 44 e 85. Para quem não pegou ele nos jogos mensais quando foi dado também uma opção. Killer Frequency. Eu sempre comento desse jogo aqui. Tem gameplay dele. Um jogo indie pouco conhecido. Você é um radialista e tem que ajudar a resolver problemas de assassinatos que estão acontecendo em série na pequena região que você foi transferido como radialista. E ali você tem que resolver de forma diferenciada pela rádio. Bem legal o jogo, cara. 63 e 45 já começa a valer muito a pena, na minha opinião, o game também. Nós temos mais aqui o Far Lone Sales, que é um baita game também. Tá por R$14,90. Bem baratinho. Mesmo The Ice, a gente sempre comenta desse jogo na pegada ali na temática cyberpunk com visão isométrica. Bem gostosinho também o jogo. Ghost Recon Breakpoint. Tá um pouquinho caro, né? A edição Ultimate, mas tá aí por R$91,98. A versão padrão costuma vindo ali na faixa de 45, né? Então a versão Ultimate por R$91 tá até aceitável também. Agony, que eu falo que conseguiu tanto desagradar a entusiastas quanto a quem já não curtiu o jogo. Tá aí por R$9,95. Também promoção For The King por R$15,58. Recomendo demais. Um excelente jogo de aventura. Vários jogos da franquia Lego. Também promoção Descapistes, que também dispensa apresentações. Lembrando que eu não faço questão de apresentar só os jogos mais conhecidos. Eu gosto de trazer jogos que ninguém recomenda, que ninguém conhece aí. Porque eu tô sempre gravando jogos diferenciados aqui no canal. Então tem algumas informações que eu gosto de passar pra vocês. De jogos que estão baratos e que valem a pena também. Olha o Terra Memória. Inclusive eu vou gravar esse jogo essa semana. Sensacional o jogo de RPG. Naquela pegada Sea of Stars. E tá aí por R$73,42 pra assinantes. E R$78,67 pra todo mundo. Sai de gameplay dele essa semana ainda. O jogo tá muito bonito mesmo. Sensacional por um preço já bem aceitável. Já bem aceitável. O Flatout que merece ser mencionado. Porque pra assinantes tá por R$1,12. Muito barato, né? Então por esse preço aqui, acho que vale muito. Por R$11,25 eu já não acho tão interessante. É um jogo bem basicão mesmo. Snake Pass é aquele jogo da cobrinha do celular de antigamente. Só que ele é todo em 3D. Desafia física. É bem legal a ideia do jogo, né? O jogo da cobrinha que desafia a física. Por R$15,73 também merece ser mencionado. Não, né? Mencionado. Dead Island 2 por R$209,50. Tá aí, tá baixando. É uma edição deluxe, né? Gostei muito do Dead Island 2. Mas ainda é um pouquinho caro, na minha opinião. Alba. Uma obra de arte, cara. Recomendo demais esse jogo. Pra toda a família. Minha filha gostou demais. Zerou esse jogo. Tá aí a versão padrão. Ou melhor, pra assinantes. Por R$26,22. Muito barato. É a versão padrão do jogo, né? E pra quem não é assinante. R$31,47. Também é um excelente preço, na minha opinião. Esse Combat 7 também é promoção. Agents of My Hand. Muito barato, cara. Edição Total My Hand Bundle. Por R$7,47. Tá imperdível também esse game. Outro que tá imperdível. American Fugitive. A câmera é superior, mas o jogo é sensacional. Gráficos simples, mas o jogo é muito bom. Por R$8,35. Também não pode deixar de dar um confere. Numa gameplay, pelo menos. Pra ver se não te agrada. Muito barato o jogo. Também, na minha opinião. Diz o War of Mine. Eu sempre comento também dele aqui. Por R$10,49. Também muito barato. A gente sofre uma versão padrão. Tá aqui por R$9,95. Pode pegar a versão que tá mais baratinha aqui. Que é a versão total, né? Que tá mais barato do que a versão padrão. Coisas que só a PSN faz por nós, né? Lembrando que alguns preços voltam e me alteram. Então, vale a pena. Se você tá vendo esse vídeo assim que eu tô soltando. No próprio dia 8. Vale a pena. Você já dá um confere. E já correr lá pra pegar um ou outro jogo. É Soul Hackers 2. Edição Deluxe por R$87,47. O jogo baixou muito, né? Excelente jogo de RPG. A franquia The Dark Pictures tá praticamente toda no catálogo extra. Mas se você não é assinante. É um jogo baseado em escolhas. Naquela pegada meio que filme interativo. Com algumas escolhas e tal. Tá aí por R$49,75. Bem legal também, né? Tem aqueles desafios de você apertar um botão rápido e tal. Coisas dessa pegada. Trine eu sempre recomendo você pegar a versão Ultimate. Que já vem com tudo, né? Tem uma versão que já vem com 1, 2, 3 e 4. Só não vem o 5. Mas tá aí só o 4 por 30 e 45. Se você já tinha os outros. Vale a pena também. O Soldiers que começa a baixar também bastante. Pelo menos pra assinantes. 52 e 44. Pra quem não é assinante. 57 e 69. Anthem. A edição Legion. Tá por 22 e 35. O jogo tem alguns problemas de servidor até hoje, né? Mas tá aí na promoção. O High Water. Que eu gravei e gostei muito desse jogo. O jogo com a arte toda diferenciada. Bem gostosinho o jogo. 52 e 45. Pra todo mundo. Já metade do preço. Pra quem é assinante. 47 e 20. Bom preço também. Centro. Edição Gold por 64 e 47. Se você não pegou na Plus pode ser uma boa opção. Os jogos clássicos do Doom. Que vem volta e meia em promoção. The Swapper. Sempre com aumento desse jogo. Eu acho ele bem legal pelo preço que ele tem. Você vem sempre nessa faixa de 7, 8 reais. Bem baratinho. É um jogo bem interessante. Tá com pouca grana. Que é um jogo baratinho. Tem boas opções nessa promoção, né? O Steel Rising. Que a galera curtiu muito, né? Muita gente não pegou ele na Plus. O jogo tá bem legal. Versão de Play 5, né? 63 e 98. Também. Em promoção, cara. Vampire. Mascarete. Também em promoção. O Two Point Hospital. Vem um pouco mais caro dessa vez, né? Mas tá aí em promoção. O Hood. Que é um excelente jogo aí. Co-op. Online, né? Jogo com muitas horas de gameplay. Tem gameplay dele aqui no canal. Tá por 20 reais e 98 também. Aí em promoção. Não é muito a minha pegada de jogo. Mas pra quem curte é um prato cheio também. O Blizzard Arcade. Esse daqui pra quem curte a nostalgia, né? Jogos lá da época do Super Nintendo. Do Mega Drive. Aqui vem Rock'n Roll Racing. Black Thorn. E também o The Lost Vikings. Bem legal, cara. Por 39, 95. Eu acho que vale bastante a pena. O Warhammer Chaos Band. Costuma vir mais barato, né? Mas tá aí. A edição Slayer por 29,99. É na pegada Diablo, né? Com visão isométrica e tal. Jogo de ação. Com RPG. Aventura. É bem gostosinho o game também. Tem gameplay aqui no canal dele também. Temos aqui o Bang on Balls. Que baixou mais um pouco, né? Me diverti demais com esse game. Tá por 65,75. Já começa a merecer ser mencionado. Quake 2 por 11,99. Recomendo pegar o bundle, né? Quando vem promoção, mas por 11,99 só o Quake 2 também vale a pena. Dead Cells é um tanto quanto caro. Ainda Doom 3 de edição VR também em promoção. Westland tá sempre em promoção também. WRC também dispensam. Apresentações estão sempre em promoção. To Dark. Cara, esse jogo é bem legal. Eu comprei ele numa dessas promoções. E trouxe pra vocês um vídeo, uma gameplay dele. Curti demais. Tá por 12,49. Também um game a você dar uma olhadinha e dar uma chance no game. A Rise é a simple story. Eu gravei um vídeo chamado Obra de Arte. Pra mim esse jogo é uma obra de arte. Mas por esse preço, né? 26,78 também. E seguindo aqui, nós temos mais alguns jogos já mais conhecidos, né? Como Warhammer Vermintide 2. Que também é muito bonito o jogo. E tá aí pra assinante 45,97. Pra quem não é assinante, 57,47. Edição Ultimate do jogo. Mais clássicos do Doom em promoção. Beholder também dispensa apresentações. Apesar de ser um jogo independente. Um jogo menor. Mais por 7,99. Tá valendo bastante a pena. The Surge 1 por 22,35. Então tanto 1 quanto 2 estão em promoção. Forte Solis que ainda não baixou o suficiente, né? Jogo na pegada ali. Walking Simulator. É bem interessante. Mas eu ainda acho um tanto quanto caro. Na minha opinião. Temos o Slanders. Também em promoção por 9,56. Já bem baratinho, né? Também aí na promoção. Pra assinante. Pra quem não é assinante, 11,16. Também é um preço bem aceitável, né? O jogo já é barato. Ele é 31 reais. É um jogo simples. Mas jogos menos conhecidos que eu gosto de fazer uma menção aqui. Jogos clássicos em promoção também. Aí o Doom 2, Doom 1, Doom 3, Doom VR. Tá tudo em promoção da franquia Doom. Tem um bando interessante aqui, né? Com o Março Pilame. Tem também aqui a Asterix, Obelix e o Smurfs. Dá por 69,82 pra assinante. Um preço bem aceitável. E pra quem não é assinante, 79,80. Gun Grave Gore, por 149. Ainda caro, né? Disciples Liberation também ainda um pouco caro, na minha opinião. E o pecado do Disciples Liberation. Apesar de ser um baita jogo de estratégia e tal. De combate ali, tático. No estilo tabuleiro, né? Mas o pecado é não ter legendas em português, né? 124,75. Tem gameplay dele aqui no canal também. Página 10. Imagina que vão ser aí umas 30 páginas, 40 páginas. No máximo, são 1.700 itens. 1.200 jogos, mais ou menos. Então, não é tanta coisa. Mas até agora, gostando bastante de tudo que vi aqui em promoção. O Legend of the Skyfish. Jogo bem simplão de gráfico. Mas sempre muito barato e gostosinho. Oito e pouco ali. Se você não liga tanto pra gráficos. Pode ser uma boa opção. Virginia, que também já é mais clássico, né? Na época 16 e 17 também em promoção. Trine 2, Trine 3, todos em promoção também, né? O F1 Stars, que eu não curti. Também tá aí na promoção. Foi dado nos jogos mensais recentemente. Capitante Tsubasa, também caro. Edição Ultimate, né? Mas caro também, na minha opinião. E página 11. Nós temos Autonauts, que é um jogo de gerenciamento. Simulação gostosinho, né? Por 10,49. Merece ser mencionado. Tem Gods Will Fall por 15,73. Baita jogo também. Mas não tinha legendas em português. Eu acho que ainda não tem. The Consul. Edição completa por R$ 23,97. Um preço interessante. Por esse preço eu recomendo, sem dúvida, esse Game Head Faction 2. Tá por R$ 11,17. Jogo clássico, né? Graficamente simples, mas um jogo clássico que eu recomendo bastante. Tá mais por esse preço. O 1 também deve estar na promoção. Quando veio o 2, o 1 costuma vir também. Drill, Jill, Oil, Tycoon. Que é um jogo na pegada de gerenciamento de uma plataforma de petróleo. Eu gravei ele quando ele foi lançado para a Playstation. Interessante. R$ 31,96 para todo mundo. R$ 27,96 para assinantes. Oni começou a baixar mais um pouquinho, né? Tá aí por R$ 59,80. Jogo diferenciado. Também tem gameplay aqui no canal. Por R$ 59,80. Começa a merecer aí ser mencionado. Tem jogos de realidade virtual, né? Jogos de realidade virtual. Moss. Baita jogo para quem curte. No óculos de realidade virtual. Recomendo muito. Mais jogos da franquia The Dark Pictures. Do Grid's Legends. Caríssimo, né? O True Zuri Hunter. Que é um jogo de simulação. Onde você tem que encontrar tesouros em algumas áreas. Você vai evoluindo seu equipamento. Vai conseguindo mais dinheiro. Aquela pegada de jogos de simulação, né? Para quem curte. Eu curto bastante. Vale a pena. Mas Topia é uma platininha fácil, né? Por R$ 5,38. Também merece ser mencionado. Para quem curte platininha fácil. É um baita jogo também. Ninja X. Eu sempre falo. O jogo é dificílimo, né? R$ 5,39. E não tem platina. Pelo menos não tinha. Quando eu cheguei a jogar esse game. Scribonauts eu recomendo muito. Principalmente o outro. Que é um bundle. Que vem dois jogos da franquia Scribonauts. Esse daqui. Um pouquinho menos. Mas por R$ 23,95. Também merece ser mencionado. Um bom jogo para toda a família. Games da franquia Scribonauts. Também. Tem mais simuladores ali de eletricista. Mr. Prepper. É um jogo. Na pegada ali também. De gerenciamento. Você vai criando meio que um abrigo e tal. Meio que fugindo ali. Da fiscalização. O jogo é bem louco mesmo. Bem diferenciado. Está por R$ 20,62. Tem que ir aqui no canal. De quando ele veio para o Playstation. Para assinante R$ 20,62. É um bom preço. Para quem não assinante R$ 24,75. Também. Bastante aceitável. Para o game. Temos o golazo. Que eu comento dele. Volta e meia aqui. Joginho de futebol diferente. Por R$ 6,38. Para assinante R$ 10,38. Para todo mundo. Página 14. Lembrando. Se eu deixar passar algum. Que você acha que deveria ter mencionado. Deixa nos comentários. Que eu estou sempre pegando também jogos. De sugestões de vocês. Gas Station Simulator. Mais um simulador top de linha. Esse é muito legal. Está por R$ 68,18. Para assinante. Para quem não assinante R$ 73,43. O Dino. Outro jogo clássico. Por R$ 18,75. Tem vindo sempre em promoção. Desde que ele veio a primeira vez. Tem vindo direto. Diana Sisters. Baita jogo. Pouco conhecido. Para assinante. Está por R$ 15,98. Um preço aceitável. Para quem não assinante. R$ 23,97. E página 15. A promoção deu uma esfriadinha. Tem o TT ali. Que é um jogo de moto velocidade. Tem o Shell. Que eu volto e meia com o aumento dele. Aqui está até no bom preço. R$ 24,97. Um jogo também pouco conhecido. Que vale a menção por esse preço. Vagante. Que é um baita jogo também. Por R$ 39,95. Jogo de aventura bem desafiador. Graficamente simples. Mas bem interessante. Way of the Hunter. Que é um jogo de caça. Muito bem feito. Também por R$ 162,19. Não é um jogo que costuma baixar muito. Está sempre nessa faixa. É um pouco mais caro também. Tem o V-Rally 4. Por R$ 14,95. Precinho. Não sei se ele já teve mais barato que isso. É um jogo que está bem barato mesmo. R$ 14,95. É o menor preço histórico. V-Rally. Jogo interessante. Por esse preço também. Merece ser mencionado. Alguns A-Canel Gel. Aqui do Metal Slug. Por R$ 21,45. Também aí na promoção. Dizem que essa edição ficou bem legal. Esses A-Canel Gel ficaram bem legais. O jogo do Asterix e Obelix sempre tem em promoção um ou outro. Eu curto bastante. Mas por R$ 75,00 eu acho um pouco caro. Aqui a edição completona do Shell. Por R$ 29,22. Também um preço bem legal. O Graveyard. Ship Graveyard. Que é um jogo onde você tem que desmontar alguns cargueiros. Jogo de simulação também com muitas horas de gameplay. Por R$ 23,97. Para quem não é assinante. Para todo mundo. E para quem é assinante R$ 19,97. Já saiu o 2 desse game. Também tem gameplay dos 2 aqui no canal. O Dragon Ball The Breakers. Que é um jogo na pegada PVP do Dragon Ball. Não curti muito. Tem gameplay aqui no canal também. Mas não curti. R$ 24,87. Castle on the Coast. Jogo baratinho. Está bem baratinho. O jogo me surpreendeu positivamente. Não esperava nada do jogo. Até que me prendeu por algumas horas. R$ 19,97. Para todo mundo. E para quem é assinante. R$ 15,97. Jogo na pegada Pointing Click. Em Kodia. Por R$ 15,99. Pecado não tem legendas em português. Olha voltou o bundle. Que eu falo de vez em quando dele aqui. Do Mortal Kombat 11 Ultimate. Mais um DSC 2. Edição lendária. Por R$ 44,99. Se você ainda não tem os dois jogos. É compra imperdível. E curte um bom jogo de luta. Sensacional. O preço. Vários Akaneo Gel. Na faixa de R$ 21. Um bom preço também. Vários jogos de simulação. Muita coisa. Tem de tudo. De simulação. Tem de padaria. De eletricista. Quem curte. A promoção veio recheada de jogos de simulação. Página 19. Imagino que a gente está chegando a 60% da promoção. E tem mais versões do game Shell. Versão padrão. Ali atrás a gente viu a versão completa do game. Que eu recomendo bastante. Olha só. Só o Mortal Kombat 11. Edição Ultimate por R$ 41,99. Melhor pegar a versão ali por R$ 45,00. R$ 44,00. Uns quebradinhos. Que já vem com também o Injustice 2. Edição completona. Vale muito mais a pena. Assassin's Creed todos em promoções. TT Agile. Bem barato. R$ 9,95. Também em promoção. O Shadow of War por R$ 26,92. Também num preço interessante. Ray Bomão por R$ 15,98. Preço que está sempre aí em promoção. Mais alguns bundles diferenciados ali. Aquele game 13. Que é um game que eu não estou muito enganado. De combate tático. Só ele já costuma ser um jogo caro. Mais um bundle aqui. Tanto quanto caro. Com o Legend of Keepers. Mais o American Amazing Circus. Que são dois bons jogos. Mas caro. 107 para assinantes. Está bem fora ainda. Na minha opinião. Poderia estar mais em conta o game. Mais alguns jogos de simulação. De gerenciamento de parque. Também em promoção. Jogo de Pizza Tycoon. Também aí. Por R$ 15,98. Para quem curte cara. Tem muito jogo diferenciado. Lacuna por R$ 20,98. É um jogo que me chamou a atenção no seu lançamento. Acabei não parando para jogar ele. Talvez aproveite para dar uma olhadinha nele agora. O Ghost Recon Wildlands. Que é um dos que eu prefiro. Eu platinei esse jogo. Da franquia Ghost Recon. Eu gosto do The Division também. Mas Wildlands eu gostei demais. R$ 59,98. A edição Ultimate. Tem bastante conteúdo extra. Recomendo pegar essa edição. Também se você curte um bom jogo. Dá para jogar muito bem ele co-op. Mas também dá para jogar ele solo de boa. O Payday 3. Edição Silver. Por R$ 253,50. Não foi bem. Parece que o 2. Está vingando ainda mais do que o 3. Que acabou de lançar. Infelizmente eu gostei cara. Do Payday 3. Incrivelmente eu gostei. Mas acabou que o jogo não foi muito bem. Parece que teve muito problema. Principalmente de performance. Jogo de Moto Velocidade. Valentino Rossi. Mais alguns jogos também. Do Assassin's Creed. De Valentino Rossi. Por R$ 7,45. Bem baratinho. Também né. Spirit of the Island. Jogo bem legal cara. O jogo me chamou muito a atenção. Foi lançado agora. Há pouco tempo. Coisa de 6 meses. Se eu não estou muito enganado. Está por R$ 93,72. Para assinantes. Um bom preço. Para quem não é assinante. R$ 100,42. O jogo já baixou um pouquinho. E o jogo ficou muito bonito. Pelo que eu andei dando uma olhada. Mas não sei se ele tem legendas em português. Se você está jogando. Ou já jogou ele. Deixa embaixo nos comentários. Por favor. Warms Humble. Por R$ 23,38. Também na promoção. Mais Assassin's Creed. Parece que todos estão em promoção. Olha o Food Truck Simulator. Me diverti muito com esse game. Está aí por R$ 83,92. Para todo mundo. R$ 78,67. Para assinantes. O jogo foi lançado agora para Playstation. Já saiu há um tempo para PC. Eu gravei ele no PC. Diverti bastante. Algumas platininhas fáceis também. Em promoção. Aquelas garapinhas. O Super Smash. Que é meio que um criador de jogos. Tem vários joguinhos que você vai gerando combinações. E vai gerando alguns jogos diferenciados. Joguinho interessante por esse preço. R$ 14,92 para assinantes. R$ 24,87 para todo mundo. O preço aí é aceitável. Bubsy. Excelente jogo de plataforma. Por R$ 37,35 para assinantes. Para quem assinante R$ 49,80. Está um pouquinho salgado. Olha o bundle com alguns índices aqui. Só que o Ninja X já é muito interessante. E parece ter mais alguns jogos interessantes. Aqui também por R$ 13,39. Merece pelo menos ser mencionado. Página 27. Imagina que a gente está na reta final. Dessa promoção. Tem o Penário por R$ 10,78. Está sempre em promoção. O Penário. Kings Bounty 2 por R$ 25,78. Um bom preço também. Para o Kings Bounty. Mais algumas platininhas fáceis. Aí no meio. Já estamos chegando aqui. Uns 30 e poucos minutos de vídeo. Promoção até me surpreendendo positivamente. Bastante coisa em promoção. Esperava menos dessa promoção. Temos o Rocket Knight. Aqui por R$ 127,07. Também aí. Esse jogo, se não me engano. Está chegando agora. Bem legal essa coletânea. Está com 15%. Eu acho que esse aqui é preço de lançamento. Que foi colocado agora. Endzone. Mais um jogo de gerenciamento. Que eu recomendo muito. Aquela pegada apocalíptica. Bem legal. Por R$ 52,98. Quando eu gravei. Ele não tinha legendas em português. Pelo menos a versão que eu tenho. Não tem até hoje. Mas diz na PSN. Que a versão de Play 4. Tem legendas em português. Eu não comprei. Para ter certeza. Mas pelo menos a versão que eu tenho. Não tem legendas ainda. A de PC. Eu sei. Que já possui. Está vendo. Tem várias edições. Vale a pena você ler direitinho. Na PSN. Se consta. Com legendas em português. E talvez aí verificar. Com alguém que tenha comprado. Se possui de fato. O meu. Pelo menos não tem ainda. Sparkle. Jogo legal aí também. Para quem curte esses jogos. Mais na pegada. Meio Tetris e tal. Jogo diferenciado. Está aí por R$ 17,16. Para todo mundo. R$ 14,58. Para assinantes. E página 30. Nós temos um bundle do Warhammer. Muito caro. Aqui na promoção. Ainda muito caro. Na minha opinião. O Rift Adventure. Que está por R$ 17,16. Já teve mais barato. R$ 17,16 para assinantes. E R$ 21,45 para todo mundo. Também um pouco fora. Na minha opinião. E página 31. Acredito que bem no finalzinho. A promoção deu uma baita. De uma esfriada. Nós temos aqui o bundle. Do White Dogs 1 e 2. Está aí por R$ 67,00. E R$ 48,00. Também já teve um pouquinho. Mais barato. Página 32. Harvest Life por R$ 89,00. Bem caro ainda. Também. O Ghost Recon Breakpoint. Edição padrão. Por R$ 45,99. Um precinho aceitável. Pro game. Mais algumas platinhas. Fáceis. Eles sempre botam essas platinhas. Para quem curte. E também para dar aquela inflada. Na promoção. Tem aqui Call of Duty. Começa alguns de Call of Duty. Em promoção. Black Ops 3. Com os Zombies. Por R$ 105,00. Sempre tem gente procurando. O World War 2. Também por R$ 165,96. Acho caro. Mas estão aí. Na promoção também. Sempre tem gente procurando. Call of Duty. Mais várias platinhas. Perdidas. Para quem curte. Um monte de joguinho. De platinha fácil. Por R$ 5,00. Temos aqui também. O Call of Duty. Black Ops 4. Edição de Lampus. Por R$ 153,00. O South Park. Veio um pouquinho mais caro. Dessa vez. R$ 44,00. E R$ 97,00. Mas o Call of Duty. Aquele que ficou mais tecnológico. A galera não curtiu tanto. Que vem no bundle. Com o primeiro remasterizado. Aquele moderno Warfare. Lá do Play 3. Remasterizado. R$ 119,96. Esse ficou bem legal. Também. Para quem curte Call of Duty. Parece que entraram todos em promoção. Também. Junto com várias platinas. Fáceis. Para quem quer. Tem muita coisa. E aqui. Termina. A promoção. Cara. Bastante coisa. Em promoção. Mas. Eu quero saber aí. A tua opinião. Pegou alguma coisa. Dessa promoção. Vai pegar algum item. Algum que eu não comentei. E você acha. Que está valendo muito a pena. Deixa aí embaixo. Nos comentários. Lembrando. Que ainda essa semana. Sai vídeo das sugestões. Imagino que ali. Sexta-feira. No máximo. Eu solto esse vídeo para vocês. E também vou trazer aí. Gameplay do Terra Memória. E mais alguma coisa. Ou outra aí. Que a gente for. Achando interessante. Se curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aqui. Ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui galera.